A posse de Dilma Rousseff e as imagens inéditas de um dos últimos encontros entre o ex-presidente Lula e o vice José Alencar. Foi de paz, de felicidade e de segurança. Paz porque de fato o Brasil está em paz. Esse crescimento da economia está absolutamente assegurado. Como também está assegurada a continuidade da distribuição da Lula, a vitória da Dilma. O curta-metragem mostra os vários momentos do primeiro dia do ano da nova presidente. Dilma Rousseff foi eleita presidente da República Federativa do Brasil. Dirigido pelo fotógrafo oficial do governo, o filme teve exibição especial em Nova York durante a nona edição do Cinefest Petrobras. Esse filme é muito interessante porque é uma posse. A gente tentou fazer, em um dia, contar um pouco da história, da emoção de nós, brasileiros. Eu acho que esse filme resgata um pouco isso. Essa questão do Zé Alencar estar no hospital, de não poder ir à posse. E você vê a preocupação do Lula, quer dizer, do ex-presidente Lula, de quando saiu de Brasília, a primeira coisa que ele foi fazer foi visitá-lo. Quer dizer, é uma coisa meio de pele, né? A estreia no Brasil só deve acontecer em julho. No Brasil, ela só passou no Palácio da Alvorada, com o ex-presidente Lula e com a presidenta Dilma. O festival reúne seleção especial de curtas e longas brasileiros, sob curadoria de nomes como o diretor Fernando Meirelles. O legal é poder isso, poder mostrar para os americanos o cinema brasileiro e a cultura brasileira. Isso é o mais legal, o mais gratificante do nosso trabalho. Quem tem filme em cartaz marca presença e todos aplaudem o incentivo ao cinema brasileiro. O fato de nós termos, todos os anos, um festival da qualidade deste festival, que a Petrobras participa e é infinito, organiza, com o apoio do governo brasileiro também, através do consulado e da Anvisa, é muito importante para que o público novaiorqueno conheça a criatividade e a originalidade do cinema moderno do Brasil. O público de um outro país é sempre um público diferente, que é uma outra cultura, é uma outra maneira de se enxergar as coisas, a gente nunca sabe muito bem o que vai encontrar. A gente já não sabe no próprio país, em outro país, então, a surpresa é sempre maior, eu acho. Eu acho o máximo, eu acho que o cinema brasileiro está cada vez melhor e a divulgação é a alma do negócio, né? De Nova Iorque, Daniela Traude para o Terra.